Vamos falar sobre viroses. Estamos na época do ano em que a transmissão é mais comum e o risco é maior entre as crianças. Vamos saber como evitar, como tratá-las no nosso quadro Pergunte a Especialista. Quem vai responder as dúvidas é a médica alergista e imunologista Renata Bittar, que está ao vivo conosco. Renata, obrigada pela sua participação aqui conosco em pleno feriadão. Bom dia, porque não adianta, né? Virose não tira feriado, né? Aliás, pelo contrário, num feriadão de dia das crianças, vai ter muita criança ali reunida, é onde mora o perigo, né? Exatamente. Primeiro, obrigada, né, Manuela, pelo carinho. E realmente, hoje é um dia muito especial para a gente falar sobre isso. Então, as viroses durante o período da pandemia ficaram um assunto um pouco secundário, mas a gente vê que com a volta da convivência social, tentando voltar à normalidade, a gente observa que essas doenças, elas também estão comuns e não existe só o coronavírus. A gente tem outros vírus circulando. Essa época do ano é realmente um período em que se tem maior essa transmissão de vírus, essa virose? Tem mãe e pai que ficam implicados, falam, ah, a gente leva em médico e fala que tudo é virose. Mas tem uma época do ano em que realmente é virose que provoca tudo, né? É interessante porque cada época do ano a gente tem vírus diferentes circulando, mas a gente tem vírus o ano todo. Mas alguns vírus são mais comuns em determinados meses. Então, nos meses de abril, até por volta de agosto, que é um período de inverno, a gente tem mais vírus causando doenças respiratórias. E agora, na primavera, a gente tem volta de vírus, até que já tem vacina, como catapora. E vírus do verão também. Tá voltando com tudo, parece a catapora, né? Exatamente. Isso é um aspecto que eu acho que no dia da criança vale super a pena a gente falar. Existe vacina no calendário vacinal para a catapora, que é a vacina da varicela, mas a gente vê uma baixa aderência ao processo de vacinação. E lembrar que quando a gente vacina, a gente não está impedindo da doença acontecer, mas a gente ameniza a transmissão, ameniza a gravidade. Então, realmente, até as questões do retorno de algumas viroses estão acontecendo por essa baixa aderência ao processo de imunização global de outras vacinas. E isso já vale, inclusive, para a questão da vacinação de Covid, né? Exatamente. Para a gente mostrar o tanto que é importante. Renata, eu vou pedir licença para você e vou abrir aqui, que eu pedi para os meninos puxarem para o meu WhatsApp as perguntas que estavam chegando lá no WhatsApp lá em cima. A Azul Mirandrade mandou o seguinte, meu bebê está com oito meses, ele está com diarreia e vomitando. O pediatra falou que sete dias para passar a diarreia. É normal? É virose, provavelmente? É, então a virose é um nome consagrado para essas doenças causadas por vírus, mas geralmente são doenças consideradas mais simples. A questão do tempo de duração de uma diarreia, e agora a gente está na época que começam mais as viroses relacionadas a sintomas gastrointestinais. Então existe um tempo, geralmente de três, sete dias, mas se esse tempo ultrapassa dez, quatorze dias de diarreia, por exemplo, é preciso consultar o médico, por exemplo, o pediatra, para checar se existe uma outra razão, até uma outra infecção causada por bactéria que precisa de uma intervenção. Mas um período de até sete, dez dias, pode ser considerado uma gastroenterite aguda. Quando você fala de... Desculpa, eu te interromper, Renata. Quando você fala de virose relacionada à questão gastrointestinal, é porque tem aquela virose que ela atinge uma determinada área do organismo, tem outra que atinge mais o intestino, por exemplo, é isso? Exatamente. Então a gente tem vírus que tem mais predileção para o trato respiratório, causando, por exemplo, a bronquiolite, que você falou agora há pouco. E tem esses vírus relacionados, por exemplo, ao trato gastrointestinal, como exemplo, o rotavírus, que também tem vacina e que a gente sabe que tem outros vírus também que tem a predileção pelo trato gastrointestinal. E esse tipo de vírus, por exemplo, ele é transmissível de uma pessoa para outra ou está no alimento, por exemplo? Esses vírus que causam essas famosas viroses, eles têm um alto contágio. E o contágio acontece pelo contato direto com a pessoa, o contato com o alimento contaminado, o contato com fluidos e gotículas da pessoa que está contaminada. E aí nesse aspecto a gente traz um fator que é o processo de higiene, o processo de contato pessoal até com a flexibilização das medidas de proteção individual. Então realmente o contato é direto. Então são vírus que têm uma alta transmissibilidade. A Marina Ferreira perguntou sobre a pé-mão-boca, né? Mão-pé-boca. Síndrome-mão-pé-boca. Mão-pé-boca. Isso. Que é terrível, né? A criança fica toda pipocadinha, enfim, também é um vírus. Sim, é um vírus que a gente chama coxac-vírus. É um vírus comum, de modo geral as pessoas, as crianças pegam apenas uma vez, mas a gente costuma ver crianças que convivem, todas pegarão ao mesmo tempo. Mas é um vírus que ele causa lesões na pele, principalmente na mão, nos pés e em mucosa. Então causa como se fosse uma estomatite, a criança tem dificuldade para se alimentar, pode causar febre, mas esses períodos de transmissão, eles podem acontecer até dois dias depois que a criança se apresenta bem. Então muitas vezes no período antes dos sintomas ficarem evidentes e depois que o quadro se resolve é que ocorre a transmissão. E aí vem um outro aspecto que a gente pode trazer, esse cuidado de não colocar essas crianças que estão insuspeitas de infecção em contato com outras, evitar levar para a escola, evitar levar no parquinho. Então ter essa prudência de recuar e colocar a criança em casa protegida também para proteger outras crianças. É, os outros e a própria criança, que a imunidade está baixa também, né? Apesar da gente saber que nas escolas há uma rigorosidade em relação à máscara, lavar as mãos, álcool e tudo mais, mas infelizmente há esse contágio, né? O Sérgio, Sérgio Alves mandou aqui perguntando se adulto também pega e transmite virose. Olha que interessante, a gente está vivendo um surto, inclusive nos Estados Unidos, esse ano foi muito intenso, de um vírus que se chama norovírus, se chama norovirose. E ela causa uma diarreia importante que dura três dias, febre e os adultos são mais acometidos que as crianças nessa condição. Então é uma virose também de alta transmissibilidade, alto contágio, pode levar à desidratação, se esses vômitos forem repetidos, se não houver assistência. Mas o principal fator é, a gente está vivendo fora do processo da pandemia inicial, um retorno ao convívio social e à realidade das doenças virais. Então eu até, em consultório e conversando, até a gente já teve a oportunidade, que o fato da gente ter vivido a pandemia, nós ficamos isolados e de repente as viroses deram um repouso, descansaram. Mas a vida real é exatamente isso, é a gente ter esse número de viroses circulando, mas eu acho que a gente tem uma lição da pandemia, que esse processo de proteção, de equipamento de proteção individual, trazem uma certa proteção também para os outros vírus, e não só para a Covid-19. Sem dúvida alguma. Tem uma outra pergunta que a pessoa não identificou, se o processo da virose pode desencadear outras doenças, pode, por exemplo, provocar alergias. Olha, na verdade, quando eu tenho um vírus que causa uma inflamação na mucosa do intestino, eu estou reduzindo ali a capacidade do meu intestino de se proteger imunologicamente. Então, talvez, eu fico com uma vulnerabilidade para uma proteína alimentar penetrar nessa mucosa e, de repente, o meu sistema imune encarar essa proteína como vilão e causar uma alergia. Isso pode acontecer, mas não é uma regra e, às vezes, a gente vai ter isso em crianças bem pequenininhas. E lembrar que crianças, idosos, são os grupos mais vulneráveis porque tem um sistema imune mais fragilizado em formação, no caso das crianças. Então, não é uma regra, mas é claro que a gente tem que lembrar que as principais causas de diarreia, não poderia deixar de falar isso como alergista, são as infecções e não necessariamente alergia. Então, independente, o diagnóstico, o médico, ele vai ter a oportunidade de fazer isso da melhor maneira. Renata, a gente falou da vacina, né? A vacina de rotavírus, ela previne contra o rotavírus, que é uma virose. Existem vários tipos de virose, mas a partir do momento que a gente tem a vacina contra o rotavírus, já causa um bloqueio, né? E tem, por exemplo, a que você falou, varicela, que é contra a catapora. Então, o importante é sempre estar com o esquema vacinal completo. Exatamente. Então, tem um dado que mostra que nos últimos anos houve uma queda na aderência às vacinas na faixa etária pediátrica. Muito provavelmente isso acontece porque muitas mães dessa geração não viram a gravidade de doenças que anteriormente estavam erradicadas. Então, a gente não viu crianças morrendo de varicela, de sarampo, mas isso já aconteceu no passado. E hoje, a gente está, assim, dando um descrédito para o processo vacinal que é tão importante. Então, quando a gente tem uma vacina para rotavírus, para varicela, a gente está diminuindo o impacto dessas doenças que podem levar a casos graves, inclusive à morte. Então, é muito importante, nesse Dia das Crianças, esse apelo que a gente faz justamente para manter os calendários vacinais em dia. O Brasil é um dos países com um dos melhores planos de imunização do mundo. Então, tenham consciência desse processo vacinal. Eu acho que o grande presente, às vezes as famílias falam, poxa, mas tem vacina que é particular e como que eu vou fazer isso? Então, eu falo, olha, o melhor presente que uma criança pode receber é o processo de vacinação. Então, eu acho que hoje, no Dia das Crianças, a gente aproveita e cuidar da criança que vacina é cuidar do filho de todos. Cuidar da família inteira, né, Renata? Igual assim, é para a gente finalizar aqui, é claro que eu não poderia deixar de fazer a minha, eu brinco que eu faço uma consulta com vocês, e que você sabe que eu admiro muito o seu trabalho, tanto que você é estudiosa, dedicada, enfim, uma excelente médica, alergista, imunologista, eu não poderia deixar de perguntar. Minha menina que é alérgica, você sabe disso, ela não pôde tomar e não vai poder tomar a vacina de rotavírus. Então, isso me provoca uma aflição. E eu tenho a mais velha que vai para a escola, tem que ter um cuidado muito maior, né? Exatamente. Então, é claro que existem situações que essa criança não vai poder usar a vacina, não vai poder receber, como aconteceu com a sua filha. Mas, se outras crianças que podem receber estão vacinadas, a gente está protegendo todo mundo. Eu crio o bloqueio para não chegar em casa, por exemplo, né? Exatamente. Renata, muito obrigada. Eu ficaria aqui a manhã inteira falando com você, inclusive falando desse cuidado que a gente tem que ter com as crianças. Veio acalhar esse quadro hoje no Dia das Crianças. Com certeza. E muito obrigada pela participação, viu? Obrigada, eu agradeço sempre o carinho de vocês aqui da Record. Bom feriado para você. Obrigada. Esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista.